Brenda aproveitou uma oportunidade que teve a sós com Carol e se desculpou com a rival sobre as atitudes ofensivas que teve no jogo. A esposa de Musuzinho aceitou o pedido e as duas selaram a paz com um abraço. Dá uma olhada aí. É coisa, mas eu não poderia deixar de te pedir desculpas também, pedir desculpas também, porque é de coração, de verdade. Tá bom, eu aceito, tá bom, eu aceito. Tá bom. Tá bom. É, galerinha, quem diria, porque Brenda e Carol viveram boa parte do confinamento com brigas constantes. Lembrando que durante a DR, Carol teve a iniciativa de pedir desculpa ao casal. Isso deve ter mexido com a emoção da Brenda. Será que teremos a harmonia entre Carol e Musuzinho e Brenda e Matheus agora? Comenta aqui e não esqueça de inscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço!